É nossa primeira vez aqui em Lençóis Paulista, a gente não conheceu nem o piso. O piso das especiais são excelentes, mas as especiais são muito rápidas, muito rápidas. São poucas curvas, bastante curva de nível. Pelo menos no nosso levantamento as curvas de nível são 4 ou 5, então dá pra vir em flat. Então vai ter bastante salto e na parte travada dos ganchos o piso está muito bom, então a gente vai vir a milhão.